Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar o uso de preposições. Let's get started! Repita as frases em inglês. Depende do tempo. It depends on the weather. Queremos ver um grande aumento em produtividade. We want to see a big increase in productivity. Você não pagou pela sua bebida. You haven't paid for your drink. A esposa dele está sofrendo de hepatite. His wife is suffering from hepatitis. Detesto a ideia de voltar ao trabalho. I hate the thought of going back to work. Desculpe ter quebrado a sua janela. I'm sorry for breaking your window. Quem é responsável pelas compras esta semana? Who is responsible for the shopping this week? Você me lembra um menino com quem eu estudava. You remind me of a boy who I went to school with. Estou satisfeita com os resultados da minha prova. I'm pleased with my exam results. O barulho no andar de cima impediu-me de dormir. The noise from upstairs prevented me from sleeping. Ela insistiu em pagar as bebidas. She insisted on paying for the drinks. Estou tendo dificuldade com o processamento do meu visto. I am having difficulty with my visa processing. Marvelous! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Thanks for watching. Keep practicing English every day. I'll see you next time. I'll see you next time.